Vem cá, tu sabe negar o centão da maneira correta para gabaritar no INSS? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar agora para você enerrar. Opa, eu sou o Renato, sou um dos criadores do método MPP e do Matemática para Passar, e nesse vídeo eu vou te ensinar a negar o centão do jeito que a banca Sebrasp CESP cobra e pode cobrar tranquilamente no próximo concurso do INSS, caso venha a ser a banca. Você não vai errar mais que eu vou te dar uma sede sensacional. Vem comigo até o final que tu vai ver. Então vamos lá, vamos começar. Está aqui a questão. E esse daqui é um quadro do Matemática para Passar que nós chamamos de Quiz MPP. O que é o Quiz? É uma questão que sai toda segunda e quarta e na terça e na quinta, nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário, tem a correção. E agora chegou a hora da correção. Bora lá? Vamos embora. Galera, sempre que você for começar, nós temos três, a tríade do método MPP, que são as três técnicas. Vou te dar uma palhinha aqui. A gente sempre começa com a primeira técnica, que é o método dos 50, que é onde você aprende a interpretar, correto? Como é que você aprende a interpretar? Sublinhando, sublinhar para interpretar. Vamos lá. A negativa da sentença composta. Se o preço está elevado, então a compra não será realizada. É, o preço está elevado e a compra será realizada. Foca nesses conectivos. Mas, Renato, beleza, eu li, mas eu não interpretei. Então, você volta no texto. A negativa do sentão, ou seja, a negativa, ele está pedindo a negação do sentão. É isso que essa questão está pedindo. Negação do sentão. Beleza? Ó, interpretei. Já tem no mínimo 50% aí. Agora, interpretei. Como é que eu faço para resolver? Aí entra a nossa segunda técnica, que é a técnica R. É onde você aprende a estudar, revisar, exercitar e aprende a resolver da maneira correta. Na técnica R, no grupo dos 5%, nós ensinamos o quê para os nossos alunos? Ó, quando for para negar o sentão, usa o mané. O que é mané? Mantém e nega. Então, vamos lá. A frase, a proposição é essa. Se o preço, pode se falar de frase. Se o preço está elevado, elevado, então, a compra não será realizada. não será realizada. Correto? Pronto, está aí. A compra não será realizada. Cara, como é que você nega com mané? Mané é mantém e nega. Ó, a primeira coisa que você faz é tirar o sentão e colocar o E. Tirou o sentão e colocou o E. Feito isso, você usa o mané. O que é mané? Mantém e nega. Mantém é da frente, nega de trás. Mantém é manter o que está escrito. O preço está elevado. Ó, estou te ensinando aqui, passo a passo, hein? O preço está elevado. Elevado. E a compra não será realizada. Como é que vai ficar essa negação? A compra será realizada. Acabou. A compra será realizada. Acabou. Simples assim. Vamos ver se foi isso que ele afirmou. O preço está elevado e a compra será realizada. Opa! Igualzinho. Então, o nosso item está certo. Eu sei que, de repente, você tem muita dificuldade com questão de certo e errado. E é exatamente por isso que você precisa do método, passo a passo. E isso, nós podemos te oferecer no nosso curso para o INSS. É o curso de raciocínio completo para o INSS com todo o conteúdo que cai no edital. Ué, mas não saiu o edital. A gente está baseando no último edital. Mas, Renato, se sair o edital e mudar a banca, muda automaticamente sem nenhum custo para você aqui no MPP. Então, se você quer aprender macetes como esse e a técnica, a tríade do método MPP passo a passo, aprofundada, você manda a mensagem quero INSS aqui que o Júnior vai entrar em contato com você. Tá bom? Quero INSS aqui que o Júnior vai entrar em contato com você. Ou ainda, manda essa mensagem quero INSS para o WhatsApp do Júnior 21 97029 9443 Fale com o Júnior quero INSS que ele vai mandar o link do nosso curso com um descontão para você aproveitar e comprar, beleza? E, ó, esse daqui foi mais uma questão do nosso quiz MPP. Fica ligado que toda terça e quinta nesse mês bate canal, nesse mês bate horário tem essa correção, beleza? E, aí, se você curtiu coloca um aí nos comentários se não curtiu coloca dois eu vou ver. Valeu? Um grande beijo até o próximo quiz. Valeu, galera!